Pessoal, esse aí é o projeto que estou vendendo e está disponível pelo MercadoLivre. Vamos mostrar agora algumas funcionalidades dele. Com essa seringa, você vai conseguir girar. Essa aqui vai erguê-lo, essa aqui vai mexer a garra e essa aqui faz a parte hidráulica frontal. A primeira seringa, que é essa aqui, vai instá-lo. Essa segunda tem a função de que? De girar a base. Vamos mostrar agora. Um giro até considerável. Vamos voltar e descer. Essa outra seringa tem a função de mexer as garras. Vamos mostrar agora. Uma abertura boa, mais ou menos 10 a 15 cm, em média. E essa outra parte que eu vou mostrar agora, é a função lateral. Ela mexe a parte hidráulica central. Volta. Com essa seringa, eu estou instando ele. E com essa seringa, eu vou fazer a parte frontal. Vou mostrar de novo. Vou focar aqui a câmera. Novamente, recuando. Agora eu vou descer a base. O preço do projeto está constando lá no Mercado Livre. Quem estiver interessado, é só entrar em contato. Até mais. Obrigado.